A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial com a presença do Coronel Charles Alexandre Vieira, presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública de Santa Catarina. A convocação do Coronel atende a um requerimento assinado pelos deputados Kennedy Nunes e Sargento Lima, aprovado por unanimidade em plenário. Os parlamentares questionam os critérios adotados para a distribuição entre os municípios dos 500 novos policiais militares convocados pelo governo e que concluem o curso de formação em dezembro. Eles consideram um desequilíbrio, por exemplo, a região de Itajaí e Balneário Camboriú receber 79 novos homens, enquanto a região de Joinville apenas 26. Entre conversas com demais deputados e prefeitos de várias cidades, comandantes de região, comandantes de batalhão, comandantes de companhia, que nós tivemos oportunidade de conversar, ficou suspensa essa dúvida no ar, senhor secretário. Então seria importante que a gente fizesse isso até para deixar isso às claras, o esclarecimento. Mas o resultado da sessão especial frustrou parte dos deputados. É que o atual governo implantou esse colegiado que gerencia a Secretaria de Estado da Segurança Pública. E há um rodízio na presidência. Este ano é a vez dos bombeiros, corporação comandada pelo coronel Charles, que não soube explicar em detalhes como foi definida a distribuição dos novos PMs, se restringindo a ler uma carta redigida pelo comandante da Polícia Militar, coronel Dioneito Onete. As movimentações dos soldados atenderão ou atendem aos estudos técnicos de distribuição de efetivo, os quais levam em consideração, dentre outros aspectos, critérios como indicadores populacionais, que é a média policial militar por habitantes das cidades catarinenses, estatísticas de ocorrências e índices relativos à passagem de policiais militares para inatividade, reserva remunerada ou reformados, ou seja, critérios técnicos de gestão de pessoal com foco na reposição e equilíbrio do efetivo em todo o Estado catarinense. Pelo regimento interno do parlamento, os deputados só podem convocar para a sessão especial os secretários de Estado, o que impede que o comandante da PM venha a dar as explicações em plenário. Para mim, não houve nenhuma das respostas que a gente precisava saber, porque quais são os critérios, como é que é, aliás, não só eu, vários outros deputados reclamaram também. Essa forma que o governo fez de comando da Secretaria Pública ser por polícia militar, depois bombeiro, polícia civil, isso só ajuda a dividir ainda mais a segurança pública. Segurança pública é uma só. Tudo que é segurança pública, polícia civil, militar, bombeiro, IGP, é segurança pública. E desta forma, como o governo faz, só divide mais e chega num momento como esse, o que que um comandante do bombeiro ia falar da distribuição de policiais e da polícia militar? Para mim, não valeu nada. O deputado Sargento Lima, que presidiu a sessão, levantou a possibilidade de conseguir a liberação da presença do comandante da PM em sessão especial. Eu acredito que não haja óbvio, se o problema algum, do comandante do geral vir aqui fazer às vezes o secretário para elucidar essas questões, que não é para explicar para o deputado. Aqui é a caixa de ressonância da sociedade. Os problemas da sociedade, eles vêm aqui, chegam até conhecimento do governo através do legislativo. A princípio é assim que a máquina funciona, ou deveria funcionar. Outra solução apontada foi a convocação do comandante-geral da Polícia Militar para uma reunião da Comissão de Segurança Pública, presidida pelo deputado Coronel Musselin. Esse esclarecimento para toda a sociedade aqui, para os parlamentares e para a sociedade de uma forma geral, eu acho que é salutar para tirar qualquer dúvida que está sendo usado o critério político, um critério que não é justo, porque a gente tem deficiência de policiais militares no Estado todo. Então, quem recebe um, achava que deveria receber dois, quem recebe dois, acha que deve receber mais. Então, essa distribuição, ele está vindo aqui e fazendo essa explicação, eu acredito que vai amenizar um pouco essa reclamação, vamos dizer assim, de alguns parlamentares e de alguns prefeitos. Tchau, tchau. Tchau.